Olá pessoal, hoje mais uma vez aqui, eu é o Emerson Bean, para quem já me conhece, ótico prático desde os 14 anos de idade, e vamos falar do que a gente gosta, que é falar de óculos. Hoje, não mais não menos, falar da marca Ray-Ban, a gente já tem vários vídeos falando de Ray-Ban, e hoje a gente vai falar sobre o Ray-Ban Frank, um óculos 3857L, um Ray-Ban Frank. Também vamos falar do Ray-Ban Frank Vista, que é o que? Grau. Então, a gente já tinha um vídeo feito do Ray-Ban Frank Solar, e agora a gente vai falar a comparação, mostrar os dois, fazer um box dos dois, do grau também. Então, vou começar pelo solar, a caixinha dele vai vir assim, toda especial. Hoje estou recebendo aqui a Eduarda, Eduarda, vem aqui atrás de mim um pouquinho, ó. Vem me trazer um café, ó. Oi gente, tudo bem? Duda Bean, ela também está fazendo faculdade de ótica. Gravando vídeos para o YouTube também. Isso aí. E a gente sempre vai estar junto aí, falando sobre as tendências de óculos. Eu vou mais nos masculinos, as tendências, técnica, e ela vai mais nos femininos, tendência e técnica. Aqui, abriu-se a caixa, vem um estojo, pode ser preto, pode ser marrom. Então, o estojo aveludado e ele vem, a marca Ray-Ban escrita, tudo bonitinho aqui. Por dentro, o lugar para segurar o nasal do óculos e ele é todo aveludado. A costura do estojo é bem feitinho, ó. Vocês têm que tomar cuidado na hora de comprar os seus óculos, que tem muitas cópias. Os Ray-Bans têm muitas cópias. E isso é uma coisa que o pessoal me pergunta sempre, né? Quando eu for comprar, onde que eu compro, né? Geralmente, eu gosto de estar indicando uma loja virtual, chama visuostore.com.br. Eu sempre deixo o link ali, você clica lá, vai direto para o site, para o site do óculos e você vai receber o óculos na sua casa. Justamente por isso, você não cair numa cilada, comprar um óculos falso, ser enganado, né? Então, por isso que a gente vem falando sobre os óculos. Ó, segundamente, ó, vem um certificado de autenticidade, uma flanela de limpeza a seco. E aqui, um certificado em todas as línguas do fabricante Luxótica, que fabrica o Ray-Ban. Só salientando, pessoal, a maioria dos Ray-Bans, eles têm a... As lentes em cristal. Geralmente, quando você vê esse selo aqui, ó, G15, ó. Significa green, 15%, o quanto passa de luminosidade. Que a lente deixa de passar a luminosidade. Então, é um óculos ideal e é uma das lentes que mais descansa. Então, alguns óculos que trazem a lente G15, já vem com essa identificação aqui. Qual que é a outra diferença, ó? A lente é cristal. A maioria dos Ray-Bans tem lentes em cristal endurecido. Vem com esse plástico aqui pra proteger as hastes. Made in Italy, nesse caso aqui, que é o 3857L. E ele é o Frank. O tamanho é 51 e o diâmetro... O diâmetro é 51 e a ponte é 20 milímetros. O que significa isso? Significa que... Quando você pôr no rosto uma pessoa como eu, que tem 1,76m, 98kg, ó. Ele vai ficar dessa maneira. Ele encaixa bem, é um óculos bem eclético. Então, ele serve tanto pra mais, pra 90kg, pessoas mais magras, quanto pra pessoas até um pouquinho mais do que eu. É um óculos tamanho 51 diâmetro, ponte 20 milímetros. Acho-se 142 milímetros. É um óculos muito confortável e que se adapta à maioria dos rostos. Ó, aqui por dentro, nas plaquetas, vem a marca da Ray-Ban, bem escrita. Quando é cópia, pirata, é diferente. Vem tudo mal impresso. Aqui por dentro da ponte, ó, vem escrito também, ó, no original, ó. Gravado, clichado, como se fosse ferro, clichado assim, ó, por dentro. Aqui por dentro, tá trazendo, é, as medidas de ponte, ó, a Ray-Ban, tamanho 50, 20 de ponte, que tá aqui, ó. Então, é um óculos que é muito confortável, muito eclético. E agora, a Ray-Ban, pelo pessoal tá pedindo, também trouxe o Ray-Ban Frank, graduado, ó. Aqui você vai ter o estojo diferente, quando é um graduado. O estojo do solar é assim, o grau é assim. Ele já é mais duro, aveludado. Vem a marca escrita aqui dentro. E aqui... Eles trouxeram o Frank, graduado. Olha que espetáculo, pessoal. Nesse caso aqui, tá com armação preta, ó, que eu tô no rosto. Brilho, haste, preto, brilho, ponteiras em preto, brilho. Nesse caso aqui, ele está em grafite, com preto, fosco. Grafite. Por dentro é preto, ó. Por fora é grafite, ó. Meio degradê, assim. Ó lá em cima, ó. Grafite, por fora, preto. Grafite embaixo. Degradê. Então, eles trazem as mesmas características de medidas. Ó lá. 51, diâmetro mesmo. E a ponte 20, ó. Ó como que ele vai ficar no rosto. Então, você queria ter o óculos de grau igual, formando o casal. Então, a Ray-Ban fez o Frank. Tem vários outros modelos também que tem essa combinação, ó. Mas esse é um dos que ficou muito legal no grau. Chama-se Ray-Ban Vista, quando é graduado assim. Olha aí, espetáculo. Aqui ele traz também, ó. A marca da Ray-Ban. E é todo estriado, ó. Consegue ver aqui, ó. As estrias. Ó, os carocinhos. Isso é um acabamento tipo vintage. Que o fornecedor faz, ó. Ó lá. Dá pra vocês verem ali? Então, lembra, ó. Diâmetro. 51. Ponte 20. Lembrando. Cuidado com as cópias. As falsificações. Quando vocês quiserem comprar. Eu geralmente indico, como falei no começo. O site da visostore.com.br. Que eu sei que lá você vai comprar e vai ser bem atendido. Vou deixar o link ali. Clique aqui. E você pode ir direto e comprar o seu Ray-Ban Frank. Lá com eles. Gostando de algum outro modelo. Pode pedir um desconto pra eles no chat. Pode interagir com a Visostore também. No telefone. No WhatsApp. Ou no chat do site. Visostore.com.br. Que eu sei que eles vão te atender com todo carinho. E você vai receber o seu Ray-Ban. O óculos que você comprar. Na sua casa. Espetáculo, né pessoal? Lembrando também. Quem gosta de óculos. Se inscreve aí no canal. Compartilha aí com os amigos que gostam também. Dá um like. Ativa o sininho. Pra estar recebendo as novas informações. A gente fala sobre outras coisas também. Além dos óculos. No canal. Sobre plantas. Sobre outras coisas. Que é uma coisa que a gente gosta. Eu comecei o canal. Sempre falando de outras coisas. E acabei falando do negócio que realmente eu amo fazer. Que são os óculos. Mas sempre quando eu acho alguma coisa interessante. Eu sempre posso pro pessoal ver. Por exemplo, semana passada. A gente teve na Fórmula 1. Que foi condecorado porque a Ray-Ban patrocina a Ferrari. E nós aqui de Londrina ganhamos o prêmio pra visitar lá os boxes da Ferrari. E participar lá do evento que teve. Que foi a Corrida do GP do Brasil. Então eu postei os vídeos lá. Então sempre que você quiser saber alguma coisa de óculos. De lentes. Lentes de grau. Lentes multifocais. Se inscreve aí. Ativa o sininho. Quer saber alguma coisa. Tá em dúvida. Algum modelo que queira que eu faça o vídeo. Comenta aí no site. No YouTube. Deixa os comentários aí. Que eu vou estar tentando responder o mais breve possível pra vocês. Geralmente eu respondo quase 100% de todas as perguntas. Então se você curte óculos. Ou gosta das tendências. Se inscreve aí que você vai estar recebendo as novidades. Então finalizando. Eu é o Emerson Bean. Vou estar aqui sempre trazendo o que tem de melhor no mundo dos óculos pra vocês. Ano que vem vou pra Feira Internacional da Itália. Se tudo correr bem. E a gente vai estar trazendo mais coisas boas ainda. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora pessoal que já sabia aí ó. Ray-Ban Frank. 38,57 Vista. E 38,57 Grau. Vou deixar pra vocês aí ó. E aí E aí E aí